Música Bom pessoal, dando continuidade à palestra, eu só queria mostrar um pouquinho do que a gente estava falando até agora. Aqui você tem a estrutura da norma EN 1504, que é os princípios, depois vem a parte de controle de qualidade do fabricante, controle de qualidade da obra do aplicador, e os cinco princípios de proteção, quer dizer, proteção superficial, que vai desde uma tinta, uma argamassa polimérica, reparos estruturais e reparos não estruturais, colagem estrutural que engloba fibra de carbono, a parte de injeção em concreto, ancoragem de barras de armadura, a parte de proteção contra corrosão de concreto. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Lembra que eu tinha falado 30% é produto, 30% é aplicação, e 40% é diagnóstico e terapia. Então, aqui está, os 30% do fabricante. O fabricante, ele tem que fazer com qualidade. Tem que ter um ISO 9000, tem que ter um ISO 14000, tem que fazer as amostras, tem que fazer os ensaios, conforme a norma preconiza. Os 30% do aplicador. O aplicador, ele tem um roteiro a ser seguido que é importante e faz parte dessa norma N504. Ele entra na obra e ele faz o que a gente chama de marco zero. Então, o que ele faz? Ele faz como se fosse uma varredura de todas as patologias do cliente. Independente se ele vai tratar ou não. E, na verdade, no final dessa obra, ele vai falar quais que ele tratou e quais ele não tratou. Isso é uma coisa importante porque, assim, se ele faz esse marco zero, ele também fica responsável exatamente com o que ele só fez. Porque, às vezes, a tendência é que o aplicador entra, ele trata uma fissurinha e, de repente, ele é responsável pela garagem inteira. Ah, não. Aquela água virou e foi para 10 metros para frente. Ah, não. Aquela é a mesma água. Não. Eu só tratei aquela fissura. Aquela fissura já existia, só que estava seca. Quando eu tapei a água, a água vai procurar um caminho dele e vai sair na próxima fissura, por exemplo. Quer dizer, é importante que se faça o que a gente chama de marco zero. Quer dizer, vale a pena fazer os tratamentos só por baixo? Depende. Se você já tem uma manta ou uma imponização que já acabou a vida útil dela, não adianta fazer as intervenções por baixo. Faz, refaz de novo a manta por cima, por exemplo. Quer dizer, é sempre uma questão de bom senso. Eu acho que faz... essa questão do marco zero também é muito importante também por quê? Porque o síndico é responsável pela manutenção. E se o aplicador que fez uma intervenção já faz um histórico dessa manutenção, na verdade, obriga o aplicador a fazer o histórico da manutenção para o cliente, todo o sistema ele roda de uma forma eficiente. E aqui entra os princípios gerais de uso de produtos de sistemas que é basicamente falar dos seis princípios de proteção de concreto e cinco princípios de proteção da armadura contra a corrosão. Uma coisa são imperabilidade. A imperabilização é importante por quê? Porque, na verdade, é a água que traz os agentes agressivos para dentro do concreto. Se você não deixa a água entrar, você não deixa os agentes agressivos entrar também. Agora, uma das coisas que eu acho que é interessante nessa norma que ele começa a dar um nó na cabeça da gente é quando ele começa a falar de uma coisa chamada controle de umidade. É mais ou menos o seguinte, eu preciso deixar o concreto respirar. Então, o revestimento que eu coloco sobre o concreto para proteger, ele tem que também deixar que o concreto, a água dentro do concreto possa sair na forma de vapor. Onde que começa a fazer? Bom, é um revestimento que então é o seguinte, se ele é impermeável, ele não deixa a água na forma líquida entrar. Mas, se ele for respeitar também o P2, que é controle de umidade, ele precisa, ao mesmo tempo que ele não deixa a água na forma líquida entrar, ele deixa a água na forma de vapor passar. Isso começa a ser complicado. Mas, uma coisa, você começa a entender que isso faz sentido. por quê? Vamos fazer o seguinte, do Augusto para cá, vamos fazer um time de futebol. Daqui para cá, outro time de futebol. Eu conheço o Augusto faz uns 18 anos. Então, eu gosto muito do Augusto. O time do Augusto, ele vai ser mais protegido e vai ser mais impermeável. Então, todo o time daqui, eu vou pegar aquela capa de chuva amarelona, que você usa em obra, e todo o time aqui vai começar a jogar 90 minutos de futebol com essa capa de chuva também. Como eu gosto mais ainda do Augusto, eu vou colocar duas capas de chuva nele. Para ele não molhar, ele vai estar impermeável. Depois de 45 minutos, ele vai estar com a língua para fora. Qual que é a conclusão? Na verdade, você precisa impermeabilizar, mas assim, você tem que permitir que a água saia. se não, o que acontece? O suor, durante o jogo, ele fica preso dentro da estrutura e a água presa da estrutura vira um ambiente extremamente corrosivo. Então, esse princípio de você ter um revestimento que não deixa a água na forma líquida entrar, mas que deixa a água na forma de vapor passar, é muito importante. É que nem aquelas camisetas dry fit, que você deixa o suor sair. E esse é o conceito mais moderno dos revestimentos de impermeabilização, onde as argamassas poliméricas também têm essa classificação. Eles são revestimentos que não deixam a água na forma líquida passar, mas deixam a água na forma de vapor passar. e você consegue classificar, na verdade, sim. Classe 1, classe 2, classe 3. Classe 1 é os que deixam passar, classe 3 é que não deixa passar. Então, em termos de vapor de água, ele precisa ser ou classe 1 ou classe 2. Onde se delimita essas classes? Na verdade, existem alguns números mágicos aí. Classe 1 vai até 5 metros, classe 2 vai até 5 a 50 metros e classe 3 vai acima de 50 metros. O que quer dizer esse método que vai aumentando? Quer dizer, quanto mais metros de camada de ar vai aumentando, maior a resistência desse gás do vapor, de passar por esse revestimento. Então, você tem um ensaio objetivo onde você consegue classificar o seu revestimento em revestimentos que são classe 1. deixam passar o vapor de água ou classe 3. Não deixam passar o vapor de água. O que é importante para você como médico? Ah, classe 1 é bom e classe 3 é ruim. Não. É importante que você tenha essa informação. Porque o importante é o seguinte, o concreto precisa respirar. Só que o concreto, por exemplo, uma laje, ele tem duas faces. Tem a face de cima e a face de baixo. Então, na face de cima se eu coloco um classe 3, embaixo eu tenho que colocar um classe 2 ou classe 1. Um dos lados tem que respirar. E aí, eu já vi condomínios de luxo que o pessoal fez uma manta asfáltica por cima e aí, para ficar mais bonito, eles pintaram todo o subsolo com a tinta esmalte. O que aconteceu? Manta asfáltica classe 3, tinta esmalte classe 3. Começou, o que aconteceu? A água ficou presa. Aí, começou a ficar um monte de bolha, um monte de fungo, a manta asfáltica em cima estufou, levantou a cerâmica e o pessoal falava, o que está acontecendo? Por que está acontecendo? A gente gastou mais dinheiro numa tinta esmalte que é mais cara e ficou horrível. É o mesmo princípio quando você vai num subsolo de garagem e tem aquela faixa preta, a faixa amarela que é feita em tinta esmalte que o pessoal gosta porque é mais brilhante. Mas o que acontece? Sempre dá bolha. Por que? É um sistema que não deixa respirar. E aí, qual que é o sintoma que você olha? Você vê a bolha, tem uma mancha de uma bolha destacada, aí você vê uns riscos de água descendo, aí você fala assim, ah, está vazando água. Só que você olha assim, agora não está mais vazando água, por que não está vazando mais água? Então, vamos pintar de novo. Pinta de novo, bolha de novo. O que que você como médico precisa enxergar que não pode ser visto? Na verdade, não está vazando água, está saindo vapor e vapor você não enxerga. Então, quando o vapor tenta sair, ele forma uma bolha, ele condensa a água lá dentro, quando você fura, escorre a água. Aí você raspa aquela bolha, na hora você não enxerga nada, porque você não enxerga o vapor. E quando você passa de novo a tinta, bolha de novo. então, esse é uma questão da impriminação, controle de umidade, e aqui os outros na verdade são mais específicos, por exemplo, reparo, reforço, reforço aqui já tem uma questão de fibra de carbono, revestimento epóxi, revestimento poliuretano, aí no outro caso. Aqui você tem uma outra característica dos cinco princípios de proteção da armadura, e aí o controle de umidade está intimamente ligado ao P8, resistividade. Quanto mais resistivo, menos corrosão. O que quer dizer um concreto resistivo? A corrosão ocorre por quê? Porque os íons percorrem na água que estão nos poros do concreto, e ele tem uma resistividade menor, porque você tem muita água dentro do concreto. Se você tem um revestimento que não deixa entrar água e deixa a água sair na forma de vapor, esse concreto tende a ser cada vez mais seco. Cada vez mais seco, menos poros, menos água nos poros do concreto, e maior a resistividade em relação à carga eletroquímica. Então, às vezes, é muito mais inteligente e atende ao princípio. Em vez de você pintar a parede perto da garagem com tinta esmalte, você aplica uma canhação que deixa respirar. Às vezes, o sistema que você utiliza tem que respeitar alguns princípios que é importante você entender e é importante da gente como fabricante colocar isso na ficha técnica ou o que a gente chama de declaração de performance ou declaração de desempenho. Existe uma outra fichinha que tem chamado declaração de desempenho que é vinculado à N504. Aqui você tem o P7, só para explicar um pouquinho, a questão de o concreto tem alcalinidade e a alcalinidade protege a armadura. Então, você precisa manter a alcalinidade do concreto. se você perde a alcalinidade você utiliza uma solução realcalinizadora, por exemplo. Proteção catódica, a passiva que é aquelas pastilhas que você amarra na armadura e a proteção catódica ativa é quando você tem o gerador e você coloca e impõe uma corrente impressa na armadura e então ele não corrói. Controle de áreas catódicas, quer dizer o quê? Quando você tem um concreto muito contaminado com cloreto, por exemplo, você aplica um revestimento, uma impregnação de epóxi que impede a entrada de oxigênio. Entrada de oxigênio você está fazendo o controle das áreas dos cátodos. E aí você não tem água, você não tem oxigênio então ele não corrói. Mas eu diria assim, essa é uma medida de UTI. E controle de áreas anódicas é o que a gente está mais acostumado. Epóxi, pigmentos, que seria um zinco, seria os inibidores de corrosão, que são os cromatos, nitratos, sérias coisas. Desculpa. Então, dentro desses dois conceitos, a gente tem a impermeabilização e tem o controle de umidade e resistividade. Essas são as metodologias que a gente utiliza muito nas argamassas poliméricas. por quê? São materiais mais simples, mas a gente usando inteligentemente um produto mais simples, uma manta líquida também, uma classe 1, por exemplo, você consegue respeitar dois princípios de você não deixar a água líquida entrar e deixar a água na forma de vapor sair. aí você tem desde uma pintura ou desde uma argamassa polimérica que você aplica por cima. Esse é um dos primeiros princípios. Eu não posso deixar a água na forma líquida penetrar. E uma das coisas que você mede é coeficiente de absorção capilar. Aí você tem um número que é engraçado. Não é zero. E não pode ser zero. Se não vira que nem um Augusto cheio de manta de capa de chuva amarela. Ele tem que ser um número menor do que 100 gramas por metro quadrado. Esse h elevado a 0,5 entende que é um ano, por exemplo. Então, se é um tempo muito longo. Então, se você o coeficiente de absorção capilar for menor do que 100 gramas por metro quadrado em um ano, você considera esse material impermeável ou imperabilizante. Esse é o novo conceito de imperabilidade. Isso te ajuda a entender algumas coisas, por exemplo, 100 gramas é muito, 100 gramas é pouco. Vamos pegar um tijolo, por exemplo, um tijolo que você sabe que é bem absorvente. O coeficiente de absorção capilar do tijolo é 20 mil a 30 mil gramas por metro quadrado. Quer dizer, é muito, é 20 litros de água entrando por metro quadrado. O concreto, esse número, fica em 2 mil e 3 mil. É 10 vezes menor, mas é muito maior do que 100 gramas. Uma argamassa de reparo que a gente conhece, por exemplo, o requisito dele é que seja menor do que 500 gramas. Então, o material de impermeabilização, esse número realmente é pequeno, mas não é zero. É isso que é importante. E se esse número for menor do que 10 gramas por metro quadrado por ano, ele também, você pode dizer que é um material que não deixa entrar cloreto. Porque o cloreto entra com a água. na nova brasileira de argamassa de poliméricas, qual é o índice de absorção? 15%. 15%. Mas é um número diferente, não é? Não é, é uma absorção, mas eu diria assim, é mais ou menos compatível com esse número. É? É mais ou menos compatível com esse número. Eu diria que 100 gramas está mais compatível com 8%, mais ou menos, não 15%. E aí, ele tem uma outra classificação, lembra que eu falei que era importante classificar os produtos pela existência ao aparecimento de novas fissuras? É um testezinho que você tem uma plaquinha de concreto, você aplica o produto e você quebra com a plaquinha. Dependendo da abertura dessa plaquinha, você considera ele um a um, um a dois, um a três, um a quatro, um a cinco. Aí você, assim, qual que é o melhor produto? Não, não é o que existe o melhor produto, existe a melhor terapia. E é engraçado, porque assim, você como médico, você vai precisar de um a um, às vezes você vai precisar de um a três, de um a quatro ou de um a cinco. Não é o produto que define a solução. é o médico que define a solução. Eu acho que essa é a questão, porque sim, no fundo, a dificuldade de definir a solução é porque a gente que faz os remédios, às vezes, não te dá esses parâmetros. essa é a questão de você ter um produto que tem essa curvatura, por exemplo, sendo, se vende esse polímero, geralmente, um a três ou um a quatro, por exemplo. ele não é elástico, mas ele consegue resistir ao aparecimento de novas fissuras. Esse é o importante dessas argamassas. e uma coisa importante é o seguinte, aí vai dar um nó ainda maior na gente, porque existe um gás chamado gás carbônico que eu não quero que entre no concreto, porque ele te dá uma doença chamada carbonatação. E carbonatação é uma doença que eu diria para vocês, é grave, o que ele é? é uma febre, é uma gripe, e carbonatação, na verdade, ele funciona de uma forma que eu diria o seguinte, imagina aqui, dentro, um círculo aqui, é um polo de concreto. A carbonatação ocorre quando você entra no polo de concreto, você enxerga uma fina camada de água dentro desse poro, e aí você vê que nessa fina camada de água que está em contato com o concreto, uma parte desse concreto que é hidróxido de cálcio, ele se dissolve dentro dessa fina camada de água. E aí você vê o gás carbônico entrando aqui dentro do poro e entra